E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Eu fiz mais alguns desses blocos, aqueles são meio caros, não sei se vou fazer tudo em cima, já comecei a largar concreto. Meio parei aqui porque acabou o cimento, coloquei essa beiradinha aqui para matar zumbi. Aqui eu não consegui colocar, daí ficou uma em cima. Eu pensei em fazer todo o chão aqui de bloquinhos, esse aqui 1 barra 8, para mim poder atirar no zumbi. Só que aconteceu o seguinte, agora está dando um piquezinho, mas dessa forma como eu coloquei aqui que vocês estão vendo, você não cai para baixo. Se você colocar só esse bloquinho aqui, não sei se é um bug, eles vão arrumar, você vai passar por cima e você cai para baixo. Então eu coloquei dessa maneira aqui para quê? Porque os zumbis vão acabar invadindo lá embaixo, porque isso aqui não é indestrutível. Então para a gente poder matar eles aqui de cima, a flecha passa, né? Então por isso que eu fiz dessa maneira aqui desse lado. Eu acho que ficou legal, quando dá um ataque forte, a gente pode subir aqui para cima se eles invadirem lá embaixo. Senão a gente vai ficar aqui em cima, não podia matar eles. Dessa forma dá para matar pelo buraco. Eu também fiz a minibike. Bom, gente, a minibike se faz praticamente aqui na World Bench, né? E as peças se pegam no carro. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou explicar de novo como é que faz a minibike. No final do vídeo eu vou deixar um link, né? Mostrando como é que se faz a minibike, que é um vídeo anterior lá no Starvation, que eu fiz lá. Daí mostra como é que faz, como é que monta, como é que pega as peças, esse tipo de coisa, entendeu? Mas a maioria, todo mundo já sabe fazer a minibike e não vamos perder tempo mais uma vez que isso aí, né? Mas vamos embora. Agora a de moto, vamos ver como é que ela está. Nossa, está bem lag essa tremida aí, é do lag, pessoal. Ainda estou no médio, sabe? Mas eles vão otimizar logo, vai ficar normal, sabe? Eu já botei, eu tinha pegado até um motor melhor ali, botei um motor não muito forte para não acontecer dela bugar muito, sabe? Não ficar muito tremida, porque eu sabia que isso ia acontecer, né? Vamos lá para a cidade, vamos dar uma exploradinha nesse território novo. E vamos olhar um prédio novo, alguma coisa, né? E vamos ver se a gente pega a cestinha de basquete. Os pneus aqueles ali da rua que pega, tá? O pessoal que fazia ela. Bom, essa academia a gente olhou, a gente viu que só tem aquelas bibliotecasinha dentro, né? Então nem vamos olhar, vamos ver se a gente acha uma coisinha nova por aqui. Assim a gente anda com a nossa moto toda tremida. Aquela casa lá é nova. Mas casa assim não é muito interessante, tá? Apesar de que depois eu vou olhar tudo com calma, né? A gente foi nesse prédio aqui? Foi. Aquele que seria tipo a biblioteca, né, gente? Uma plantação de milho. Nossa, que medo dessas descidas aqui, de ter um buracão. Tem uma torre diferente lá na frente, vamos dar uma olhada. Ah não, é a mesma torre. É, a gente está precisando de arma. Vamos olhar essa loja de arma aqui, né, gente? Deixa eu botar meu bloquinho macetoso aqui atrás. Ah, gente. Agora mostra no mapa onde está a minibike. Não sei se fui eu que coloquei essa opção. Ou é uma nova... Aqui, ó. Está vendo ele em cima ali, ó. Porque antes o pessoal sempre perdia as motos, né? Então dá muita reclamação. Então de repente isso vai resolver. Tá. Vamos olhar essa loja de arma aqui. Às vezes a gente pega alguma arma diferente. Porque eu estou só com a minha pistola, né? Só com essa pistolinha. Apesar de que eu já peguei... Eu já peguei a sniper e o... E aquele esquema lá de... De lançar missus. Mas eu preferi vender ele, sabe? No começo, para poder comprar as ferramentas aí. E comprar a shotgun. Vamos ligar a nossa luzinha agora. Matar o zumbizinho que está dormindo. De boa. Vem descansados, né? Olha isso, tia. Estou sempre apanhando o zumbi, né, gente? Que coisa séria. Mas acontece. Não bate na minha moto, rapaz. Seu vagabundo. Tinha que ser um... Um zumbi funk. Ficou coisa dentro dele, ainda não. Por isso que era bom aquela... Aqui não tem, né? Aquele de... Aquele bastão de beisebol. Como eu gostava daquele bastão lá, cara. Tem outros bastões, mas não se compara àquele bastão de beisebol. Vou entrar de novo aqui, que eu já apanhei. Aqui já não gostei. Vai dormir de novo. Está gritando ainda. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Que vergonha. Quase que eu apanho da enfermeira de novo, cara. Ela ficou com esse barulhinho. Às vezes não dá para acertar. Está meio bugado esse esquema. Eu tenho que achar a minha cestinha aqui. Eu acho que já tem... Ah, não. Aquela cesta ali. Eu acho que não dá para pegar aquela cesta. Ah, tinha dois aqui por isso. Eu achei que não tinha a matar. Tem que ser uma cesta vazia para nós colocar lá. Será que se eu rebentar essa aqui, ela fica para mim? Não, não fica nada. Tem que ser aquela vazia para colocar na moto. Olha o senhor vagabundo dormindo. Você não dá para trabalhar de guarda aí. Deixa eu subir aqui em cima. Ah, pode dizer que eu estou errando, gente. Muito perigoso esse dano deles. Se o cara estiver meio sem bandagem aqui, está ralado. Eu que deixei ela me bater, né? Às vezes ficar confiando que vai acertar a flechinha, né? E não acerta. Ah, eu não quero mais esse zumbi dormindo. Deixa eu olhar se tem mais algum dormindo pendurado no teto, sei lá. Eu estava olhando de novo aquele vídeo lá que eu morri naquele telhado lá. Porque lá é um bug. Vocês viram no segundo vídeo que eu voltei lá? Os zumbis apareceram do nada, cara. De repente não estava e apareceu. Aí quando acontece esse tipo de coisa, o cara não tem... Não tem como... Olha só lá que deu. Não tem como a pessoa não morrer, sabe? Está dando uma caída de frame assim. Violenta, às vezes, enquanto gira, sabe? Mas eles vão corrigir isso aí, tudo eles corrigem, né, cara? Estão lançando todo dia uma correção aí. Tá, é para ser uma loja de armas essa aqui. Vamos ter que achar arma, alguma coisa. Uma arminha nova, sei lá. Eu queria mais... Ah, uma cestinha aqui. Beleza. Vocês viram o barulhinho, ó. Vocês viram o barulhinho? Guau, 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 guau. Olha lá o barulhinho, gente. Vocês estão vendo a horda? Vamos deixar ela passar. Vamos deixar essa horda ir embora. Eu vi um barulhinho chato, cara. E essa horda aí mata o cara, né? Vem cachorro, vem tudo, qualquer coisa. Olha lá a horda passando. É, o cara... Ah, eu vi um barulhinho, correu. Olha ali, eu não ia mais... Bom, de repente eu ia conseguir sair, né? Porque é de dia. Mas mesmo assim, cara, não é fácil não, hein? A hordinha já foi embora, né? Vamos lá de volta. Vamos continuar fuçando ali dentro e ver se a gente acha uma hordinha. Vamos deixar isso aqui na porta, né? Tá, tinha uma... Tem uma caixa aqui, só tem uma porta. Ah, por favor. Vamos ficar aqui e vamos matar tudo agora. Não vou mais sair pra fora. Vamos quebrar essa porta. Vamos rebentar eles a tiro. Agora sai 10 de um dia que durou, então. Seu maníaco. Sua maníaca. Olha que fácil que ela arrebenta, hein? Só na cintura que eu prendeu requebrado. De novo, cara. Sempre na consciência que vai acertar a maldita flechinha, eu erro. Olha ali dentro, gente. Vamos ver se a gente mata aquela gorda com uma certa facilidade aqui, sentado. Para, rapaz. Vai quebrar. O cara tá quebrando tudo ali. Olha, fizeram até um buraco no chão. Não pode ser. Cimento aí não tá tão forte assim. Eles estão quebrando com muita facilidade. É, agora você tá demorando bem mais pra olhar os lugares por causa desse zumbi, né, cara? Onde é que você entra? Tem dois, três zumbi. E olha que facilidade que eles quebram esses blocos aqui, gente. Faltar a porta aqui. Falta abrir a porta aqui e ter um... Não estou gostando da experiência, gente, com zumbi dentro de casa. Estou apanhando muito, olha aqui, isso aqui é novo, o que é isso, uma parte, composição de bóvio e corpo, será que dá para fazer uma arma nova, mas é só uma parte, não é completa, quando fica aquele saquinho ali, porque não é toda ela, olha aqui gente, peguei de novo, esse eu não vou vender, um lançador de foguete gente, é o segundo que eu pego já, deixa eu abrir esse cofrinho aqui, vamos dar uma olhadinha aqui dentro, a parte da shotgun, ainda não sei fazer, mas a hora que eu pegar o livro, eu quero montar uma shotgun boa para mim, que eu gosto muito da shotgun, isso aqui é porcaria, parte da SMG, tem outra arma que eu não gosto, eu gosto da pistola e da shotgun, claro eu gosto da sniper, o lançador de foguete, o lançador de foguete, a sniper, a pistola e a shotgun, o resto para mim, a magno 44 também é boa gente, apesar de que ela só vai três tiros, seis tiros, seis é meio pouco, para você trabalhar num apocalipse zumbi, aqui está aberto, por favor meu amigo, tiro na cabeça só, vim guardar algumas coisinhas aqui na moto, mesmo assim a moto já está cheia, mas depois eu vim, vou dar uma reciclada, vou ver os melhores aqui, e para mim levar embora, sabe, então você não tem a mini bike, então o cara não consegue reciclar quase nada dos itens, já acaba perdendo muito item, sabe, uma bota, eu não estou conseguindo, ai me arrebentou esse negócio aqui, mas aqui tem outra, essas pílulas verdes não me ajudam, não me ajuda mas eu levo, eu quero é outra arma gente, eu quero criar uma pistola melhor, sabe, apesar do que eu consegui, eu acho que umas partes de pistola ali, eu posso melhorar a minha, sabe, vou dar uma olhada lá fora se eu consigo dar uma melhoradinha, se eu peguei alguma parte de pistola ali, que seja melhor que a minha, se continua o mesmo sistema, tá, aqui já era, a gente olhou tudo né, só vamos dar uma olhadinha nessa questão da pistola aqui, depois a gente encerra, tá, aqui já era, olhamos tudo, vamos ver essa história da pistola aqui, tá, vamos ver se a pistola dá para dar, se continua a mesma coisa que eu não fiz nada ainda, só para testar, assemble, tá, beleza, a parte que eu tenho de pistola aqui, eu acho que é mais ruim do que eu tenho ali, 146, é, só para ver se dá para trocar, é, é o mesmo sistema gente, pega aqui, troca aqui, depois eu quero levar essas partes para casa, para ver se dá para combinar na World Bank, fazer uma parte melhor, esse tipo de coisa, mas eu tenho um carregador melhor em casa, depois eu troco, mas continua, continua o mesmo sistema aqui para, pelo menos aqui nesse modo, né, lá no modo Starvation, você não consegue fazer isso, tem que fazer aquela mesa miserável que precisa do Caliper, mas eu acho que agora vai dar uma melhorada que não precisa mais do Caliper, depois eu dou mais uma recicladinha nos itens, para mim, lutear mais um, mais um lugar assim, só vamos dar mais uma olhada de curioso aqui na cidade, ver se a gente vê alguma coisinha aqui, diferente, tá, aquela suíte dos últimos dias, aquele hotel, uma livraria, livraria legal, hein, vamos dar uma olhadinha rápida na livraria juntos aqui, gente, para ver se a gente consegue estudar alguma coisa, só deixa eu matar o zumbi para não perder muito tempo, senão esse vídeo acaba ficando longo de novo, né, mas eu sei que vocês estão gostando dos vídeos mais longos, o pessoal sempre pediu, agora eu estou fazendo umas gameplay mais longas aí, que a gente pode ficar um pouquinho mais de tempo juntos, ó, vou deixar isso aqui para virar feral, eu quero que eles irem ferales, tá, lá em cima, lá em cima a gente sabe que não tem nada para estudar, a gente já foi numa, vamos só olhar embaixo, só nos peitão, na cabeça, na cabeça, ela mexe a cabeça, olha só, eu quero que é do Google ou nada, cara, eu sei que você não é do Google, vamos olhar a livraria aqui, que eu tenho certeza que eu vou aprender mais alguma coisa, eu queria aprender da Shotgun, gente, e para fazer o medicamento, isso aqui que eu estou procurando, beleza, para fazer o medicamento, aquele que eu só tenho um, é, mas não está me dando não, hein, ah, não acredito que eu não vou aprender nada, cara, tem um cara arrebentando tudo lá, é, não consegui aprender nada, gente, que coisa séria, será que nem a cerveja, até a cerveja, vou me negar, tem um tapa aí, ah, para, o que é isso, cara? Vocês viram, gente? Por que que esses caras correm, tem uns que correm, cara? Ah, ele é feral, olha ali, por que isso, gente, é os feral que correm? Eu não sabia, agora que eu encontrei um feral, gente, gente, que barbaridade, eu não sabia por que que eles corriam, gente, será que porque eles são feral? Mas por que que aquele ali era feral? Ah, então agora tem esse problema aí, cara, se você encontrar um feral, ele vai correr, hein? É... Não sei se ficou mais complicado, mas ficou legal, eu gostei. Vamos se despedir em cima da motinha aqui, não vou ficar revisando esse negócio antes de ir embora. Então é isso, galera, a gente veio aqui, revistou essa nova cidade, não tem muita coisa nova, se tiver mais alguma coisa, a gente mostra no próximo capítulo, vou dar uma olhadinha aí o que tem, e continuar revistando. Primeira vez que eu encontrei um feral aí Pra mim foi novidade Mas a gente fez algumas construções Provavelmente no próximo vídeo a gente vai construir a garagezinha Da minibike, fazer alguma coisinha É dia 11 né O ataque é só dia 14 Então é isso galera, esse aqui foi mais um videozinho De Seven Day Estudar, espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu